Oi, gente! Eu tô aqui em Nova York e eu tô querendo mostrar um pouco da cidade pra vocês porque, não sei, tem gente pedindo esse tipo de vídeo e falaram Ah, você pode aproveitar e tal. Então, é isso que eu vou fazer. Espero que vocês gostem. Eu tô aqui agora chegando na Times Square. E, nossa, é tipo, parece que tá de dia a dia porque é tanta luz. Enfim, muita gente. Tô meio com medo aqui no meu celular. Se fosse no Brasil, né, já tinha perdido o celular. É, essa é a Times Square. Eu tô, assim, tipo, no final dela. Dá pra ver que aqui já vira normal. E... é isso. Muita gente! Muita, muita gente! Começando a rua, a multidão chegando. Oh my God! Isso é tão retardado, meu Deus. Oi, gente! Agora eu tô aqui no... é... na Koreatown. O Albert também tá aqui. E a gente vai comer num restaurante aqui. Isso é kimchi. Kimchi? Uhum. Ok. É o tradicional coreano. Ok. É um diferente kimchi. Uhum. This is, like, real. The ones that we've been eating in Philadelphia are gross. Ok. 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 Mãe becomes... So... Ok. 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 Atrapalhada do jeito que eu sou. Uma coisa que eu acho que vocês vão achar bem interessante é que o metrô daqui, ele, na verdade, ele é um lixo, assim. Ele é muito... não, quer dizer, não é um lixo, mas ele é sujo, feio, maltratado, mas tem em todo lugar, sabe? Tipo, no Rio de Janeiro o metrô é lindo, só que só tem uma linha praticamente, então não vale a pena. Mas não sei se dá pra vocês verem, mas o metrô aqui é uma bagunça e eu vou tentar mostrar, mas tem lixo, não sei se dá pra ver, mas tem lixo, milhos e tal. Então, é assim, isso é uma das coisas que me surpreendeu quando eu vim aqui pela primeira vez. Uma coisa que eu acho interessante, eu queria mostrar pra vocês em Nova York, é que aqui tem muita, tipo, dessas barraquinhas que nem de Ribeira no Brasil, só que, tipo, elas ficam, elas não fecham, é 24 horas por dia, se você tiver com vontade de comer legumes ou uma fruta, você vem na barraquinha aqui e a cada esquina tem uma e você compra frutas frescas, assim, é... ótimo, sabe? Outra barraquinha de frutas, eu tava querendo mostrar pra vocês mais de perto, é um dólar a caixa de morangos. Um dólar. Um dólar? A caixa de morangos. Na neve. Tá, só em Nova York mesmo. Eu estou agora numa bakery, como é que é? Acho que é confeitaria, confeitaria chinesa aqui na China Tower. E, sei lá, queria só mostrar pra vocês. Bonitinho. Muitas coisas. Pra vocês terem noção, o metrô aqui, ele é tão complexo, a malha é tão complexa que tem vários andares. E, tipo, você, pra trocar de um trem pro outro, você tem que subir um andar ou descer um andar. É tipo... É tipo um, sei lá, prédio subterrâneo. Não sei, eu acho muito doido, assim, você ter que... Você ter quatro andares de metrô diferentes, com trens diferentes em cada andar. Você ter quatro andares de metrô diferentes, com trens diferentes, com trens diferentes, com trens diferentes. Eu tô na mesma estação de metrô daquele negócio, dos caras dançando, e eu encontro isso. Eu não faço ideia de que tipo de instrumento isso seja, mas... Enfim... Legal. Isso é Nova York. Gente, só eu mesmo. Eu consegui me perder do Albert. O metrô fechou. Ele entrou, e o metrô fechou na minha cara. E agora eu tô sozinha aqui na estação lá do carinha do... E ele foi embora. Eu não sei o que que eu faço. Eu vou ficar aqui esperando que ele volte pra me buscar, porque... É, não tem nada pra fazer. Vou ficar conversando com vocês, né? Então, o que que eu tô achando de Nova York? Eu gostaria muito de morar aqui. Sinceramente. Porque é uma cidade que tem de tudo. Tem gente de todo lugar do mundo. E tem... Tem tudo que você possa imaginar. Tem aqui. E eu tô achando muito legal você... Sei lá, se você tá com vontade... Ah, deixa o metrô passar. Você tá com vontade de comer comida árabe? Tem. Comida chinesa, comida coreana, comida... Brasileira. Ou qualquer coisa. E tem aqui. Ou você tá afim de assistir um show da sua banda favorita. Com certeza vai vir pra Nova York. Tipo, com certeza. Você quer... Qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar, tem aqui. E... É muito fácil de andar pela cidade. E é muito fácil de usar o metrô na cidade. E... Eu tô adorando. Apesar de todos os defeitos. Tipo, o metrô ser um lixo. É... É muito legal. Muito, muito, muito legal. É divertido, na verdade. E... É isso. É... Se o Rio de Janeiro tivesse metade do metrô que tem aqui, ele seria uma cidade de mil pesos melhor de se viver. E... Provavelmente São Paulo tem mais metrô, deve ser mais legal. Mas... Sei lá. Duvido que seja igual Nova York, sabe? Não é possível. E... Deixa eu ver. Gente... Eu não tô acreditando ainda que eu consegui ficar na estação. E ele foi, entendeu? Estou aqui conversando com vocês porque eu não tenho mais nada pra fazer e eu tô esperando o Albert voltar. Ah, é. Um comentário. Vocês ficaram... Gente, que raiva de vocês. Eu não posso mostrar nenhum garoto nos meus vídeos que vocês começam a falar que eu tô com alguma... Que... Sei lá o quê. Que eu tô friendzoneando ele ou sei lá o quê. Olha só. Nada a ver, tá? Eu tenho amigos homens. Só isso. E... As pessoas aqui são... É... Uma coisa interessante daqui. É... Os garotos aqui chamam pra ir tomar um café, pra ir jantar, sem ter segundas intenções. Sem ter segunda intenção nenhuma. Então, por exemplo, tem um garoto da minha sala de vídeo que me chamou pra tomar um café. Assim, tipo... Eu sei que ele tem namorada, entendeu? Eu sei que ele não tem nenhuma intenção. Tipo... E... Pra vai ter um papo. Só pra conversar, sabe? Isso. É... Sem segundas intenções. Vocês são muito pervertidos. Tem uma. Assim... Ainda naquele assunto sobre... É... Sei lá... Namoro ou... Whatever. Homens e mulheres. Aqui, ninguém se veja em público. Ninguém. Carinas. Então, isso é muito interessante. Ninguém aqui se beija em público. E... Isso é muito estranho. Eu achei... Sei lá... Eu comecei a reparar nisso. Porque... Sei lá... No Brasil, eu sempre vejo pessoas se beijando em público. É... É natural. E aqui, você vê muitos casais, mas nenhum... Nem selinho, assim. Eu tô falando de selinho, sabe? Então... Sei lá... É outra coisa que... Eu acho que é diferente. E também... Pra cumprimentar amigos, você só cumprimenta apertando a mão. Mesmo que seja menina e menina... E menina... Duas meninas... Elas não se beijam no... Não dão beijinho. É... Aperto de mão. Isso eu acho... Sei lá... Diferente. Eu... Eu fico assim... Tipo, eu sempre... Quase beijo a garota, sabe? E... Sei lá... Não entendo o porquê. Na verdade, é até mais prático, né? Porque você ficar beijando todo mundo... Tá meio... É meio trabalhoso, né? Às vezes você não tá afim. Às vezes a pessoa... Sei lá... Sabe aquelas pessoas que dão beijo e... Não gostam? Então é mais higiênico, né? E... E... Gente, cadê o Albert? Já passaram uns 10 minutos e nada do garoto vir pra cá. Estou ferrada! Tá meio que... O melhor de tudo é que no metrô não tem serviço do celular. Então não tem nem como eu ligar pra ele. E se eu sair daqui e ele vier pra cá... A gente vai se perder? Tá. Eu já tô há meia hora esperando o Albert. Sério, eu vou matar esse garoto. Tá? Porque não é possível... Que você demore meia... Cara, ele se perdeu. Só pode. Porque não é possível que você demore meia hora pra ir flutar de uma estação. Era só ele ter parado na próxima e ter pegado o metrô voltando. Ou seja... Ele se perdeu, gente. Albert, Albert, Albert. Eu vou bater nesse garoto. Não, é sério, gente. Eu tô preocupada agora. Vai que ele se perdeu de verdade. Oh, olha só quem chegou. Albert. Por que você tem que ter que ter que ir tão longa? O ônibus foi romper. O ônibus foi romper. O ônibus foi romper. Ok. Tava quebrado. Você teve que pegar um carro? Sim. Foi romper. Então eu estava esperando por 10 minutos e alguém veio e eles disseram que era romper. O ônibus foi romper. Então eu vou pegar um carro mais tarde. Então... Oh, meu Deus. Ok. Ele teve que pegar um táxi pra vir pra cá porque o metrô tava quebrado. Havaí, ó. Gente, eu cheguei aqui na loja de M&M's. Gordo. Fazer gordice. Ups. Eu não sou gorda. Mas eu faço gordice. E eu vou comer M&M's. Eu adoro M&M's. É... É... Eu acho que é um dos meus doces favoritos. Olha só quantos M&M's. Vamos ver o que que há pra mim. Ok. Estão vendo todas essas pilafras? São vários tipos de M&M's. Vem. M&M's, 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 M&M's. Oi, gente. Agora eu tô no quarto do hotel. E pra finalizar o dia, eu vou comer todos os doces que eu comprei de coisas e... Bakery, que é confeitaria. E coisas do tipo. Eu vou mostrar pra vocês os mais exóticos. Tem esse aqui, que é tipo sesame ball o nome. E, sinceramente, eu não faço ideia de como eu vou comer isso, porque ele é uma bola dura com... Sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Tem... Isso aqui que é tipo uma tortinha de uma coisa feita de ovo. Esse aqui é um pão que eu já comecei a comer, tipo um folhado com... Isso aqui é um lemon roll, um rolinho de limão. Gente, isso aqui... Eu fiquei muito feliz de ter achado isso aqui. Isso aqui é um negócio que eu geralmente como no Brasil. E eu achei lá no Chinatown. E eu adoro esse biscoitinho. Sei lá, biscoitinho de Petrópolis, sabe? Gente, o que é isso? Aí eu tive que comprar meus M&M's. É só M&M's. É... Um bolinho de chocolate. Aí vocês... Vocês pensam... Como que a Júlia ainda é magra? Tem esse troço que eu juro... Eu não faço ideia do que que é isso. Eu não faço ideia do que que é isso. Mas eu acho que é algum tipo de pão chinês diferente. Ele é engraçado. Ele é branco. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar aqui engordando. E... Eu vou continuar fazendo vídeos sobre a minha viagem. Porque agora eu tô no meu break. Spring break. Tenho 10 dias de mini férias. E eu vou... Pra Disney. Júlia na Disney! Quem quiser, por favor, comenta. E fala. Sim, eu quero vídeos da Júlia na Disney. Ou se vocês não quiserem. Se vocês falarem. Não, Júlia. Não tem nada a ver com o canal. Vocês falam também. Não, Júlia. Não tem nada a ver. Para com essa palhaçada. E é isso. Tchau. É muito estranho. Tchau.